Vamos falar de um trabalho importante, que é o censo, que já está sendo realizado, aliás, avançando em algumas cidades, mas em outras, os recenseadores ainda continuam encontrando dificuldades das pessoas em receberem os recenseadores e darem informação. A gente reforça mais uma vez aqui no JR23 que é importantíssimo que você receba o recenseador e seja honesto, fale a verdade na hora de responder aí as perguntas. Ah, tem gente, ah, eu não acredito nisso. Gente, é com base nessa pesquisa, por exemplo, que vai vir o dinheiro para a área da saúde, que é com base nessa pesquisa que o governo federal vai se basear para repassar o dinheiro para a construção de creches, de escolas aqui na nossa cidade. Então, quer dizer, é extremamente importante, porque é com base nessa tabulação de informações, nos números da população, de habitantes, e na característica que é apresentada, que os recursos vêm para o nosso município. Então, quando a pessoa omite ou mente, ela está prejudicando a si mesmo, né, porque aí depois vai acabar reclamando, não tem escola, não tem creche, e aí as autoridades têm que ficar lutando para buscar o recurso que você paga, vai lá para o governo federal e é um custo para voltar para o município. Tem a reportagem, né, mas algumas cidades estão avançando bem o trabalho. Vamos acompanhar. Aproximadamente 136 milhões de brasileiros que moram em quase 48 mil domicílios já foram recenseados pelo IBGE. Isso representa 63,77% da população total do país, que é estimada pelo Instituto. O censo está mais avançado no estado do Piauí, onde 86,08% da população já foi recenseada. Até o momento, 48,3% das pessoas que responderam à pesquisa são homens e 51,7% mulheres. Os recenseadores ainda estão encontrando dificuldades em alguns lugares, onde as pessoas se recusam a responder à pesquisa. Atualmente, essa taxa de recusa está em 2,33%, mas em alguns estados ela é maior. Em São Paulo, por exemplo, chega a 4,03%. E o IBGE também está encontrando dificuldades para contratar recenseadores. Atualmente, 90.552 recenseadores estão trabalhando, mas isso corresponde a uma ocupação de apenas 49,5% das vagas disponíveis. O Instituto diz que vai continuar se esforçando para contratar novos recenseadores e pretende concluir ainda esse ano o censo. Pois é, importante então, faça a sua parte.